E olha, nós vamos falar agora de fotografia. Eu adoro. O Gaete também, eu tenho certeza que é apaixonado por fotografia, né Gaete? Com toda certeza. Sim, sobretudo. E quando o fotógrafo é bom, que registra bons momentos, o cotidiano, enfim, é maravilhoso. É porque tem toda aquela sensibilidade na fotografia. É um artista. É uma arte, gente. Segurando a máquina na mão. É. E hoje nós estamos recebendo ele, que é fotógrafo formado pela ABAF do Rio de Janeiro, é isso? É, ABAF. ABAF, né, perdão, do Rio de Janeiro e também é artista plástico. É artista mesmo, viu, gente? Então, ó, ele conta aí com 35 anos já de carreira, com diversos trabalhos já realizados, trabalhos autorais, como o livro Retratos, a amostra individual Made in Piauí, não é isso? E nós vamos bater hoje um papo com esse grande fotógrafo, o Luiz Mota. Boa tarde, Luiz, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. O Luiz que desenvolveu aí um trabalho recentemente muito bacana, né, lá na Festa do Divino, né, como é conhecido lá no município de Valença, terra do papai. Estava até conversando com ele aqui. Que bom, né? Eu tenho alguns familiares, uns fortelas lá de Valença. Um beijo pra minha família lá de Valença, lesbão veloso ali daquela região, Aroazes, né? E saber um pouquinho, né, como foi esse trabalho. É, falar em Valença, a Festa do Divino, ela engloba em torno de Valença, cinco cidades, né? Sim, tem oeiras também. Que participam também. Oeiras já fica um pouco à parte porque ela já tem uma festa própria. Sim. A Festa de Valença, ela pega umas sete cidades que ficam próximas, que se juntam pra fazer essa festa, né? Que eu intitulei A Grandiosidade da Festa do Divino e Espírito Santo porque ela realmente é muito grande. E é muito bonita, né? Reúne realmente uma quantidade absurda, né? De fiéis, de pessoas, até de outros estados que vão até lá. E no que foi que te encantou, então, esse evento grandioso do nosso estado? O que me encantou a história da religiosidade foi porque eu sou um católico fervoroso e eu já viajei em muitos lugares, em muitos santuários, fotografando as procissões, as manifestações. Eu já fui Aparecida, Canindé, Fátima, Trindade, aqui próximo, Santa Cruz dos Miladres. Sim, fantástico. Então, com tudo isso aí, a gente foi amadurecendo pra ver, eu queria fazer uma mostra sobre a religiosidade. E aí, quando eu descobri a Festa do Divino, eu tinha visitado Alcântara, que lá também tem uma festa muito bonita do Divino, e descobri que aqui nós temos três festas muito interessantes, aqui no Piauí. Sim. Tem Amarante, tem Oeiras e Valença. Verdade, Amarante também é a Festa do Divino, é bem grande lá, né? Muito grande a festa, só que a de Valença, ela tem umas peculiaridades que eles têm uma confraria que rege a festa. Então, a festa, ela reúne em torno de três a cinco mil pessoas por ano, em torno dessa festa. Então, é uma festa cheia de simbolismos, muito interessante. E eu fiz um projeto muito interessante, levei pra um cidadão que é da confraria, que é o doutor Igreja, pai da Igreja, e ele abraçou a ideia. E aí, nós amadurecemos e eu fui no período da procissão, que ela é cinquenta dias depois da Páscoa, né? Que ela é em Pentecortes. Registrei todo o material em vídeo e fotografia e reuni todo esse material, fiz uma exposição recente agora ali no Teresina Shop, né? E trouxe, não toda a confraria, mas eu acho que quase todos da confraria vieram para a exposição. Então, foi uma, assim, foi uma celebração do que nós fizemos lá, porque eu queria fazer uma mostra, não deixar em Valença, para o mundo, né? Que a gente mostrar a festa do Divino Espírito Santo que existe em Valença para o mundo, porque é uma festa muito bonita que ela precisa ser mostrada. E essa exposição atualmente está no Teresina Shopping, né? Não, ela já passou. Já passou pelo Teresina Shopping. E agora, qual vai ser o próximo destino dessa exposição? Já tem algo programado? A exposição, ela já está sendo programada para ser anual. E, assim, nós já vamos correr mundo, nós vamos levar para Valença, levar para os museus e para outros lugares, porque como ela foi celebrada de êxito, uma exposição que, assim, todo mundo gostou e teve uma visitação maravilhosa e uma resposta também, assim, de público e de expectativa do que eu fiz, sabe? Que eu acho que eu consegui mostrar, não tudo, mas porque a festa é muito grande, mas, assim, uma parte da procissão. E aí, nós já estamos ampliando a ideia, sabe? E, assim, a procissão, ela acontece todo ano, né? Todo ano é escolhido um imperador que, simbolicamente, é uma pessoa que vai reger essa procissão durante... Ele passa um ano trabalhando para fazer a procissão, culminando com a Anissa, para escolher o outro imperador. Que é o proprietário de uma casa, né? Ele é proprietário de uma casa e, durante todo o ano, essa pessoa fica recebendo. Então, pelo menos em Oeiras é assim. Em Valença, eu nunca participei de nenhuma festa do Divino. Mas em Oeiras é assim. As pessoas abrem a porta de suas casas, né? E, durante todo o ano, recebem, aí, então, esses devotos. Porque, na verdade, nós temos uma tradição que vem de Portugal. Isso remete ao século XII da rainha Isabel de Aragão. Então, essa história veio para o Brasil, com a colonização do Brasil. E aí, ela foi desenvolvendo em vários lugares. Agora, em cada cidade, ela toma um aspecto um pouco diferente. Por quê? Ela se mescla à tradição de cada lugar, o folclore de cada lugar. Por exemplo, Pirinópolis, lá tem a cavalhada. Aí, a cavalhada se junta à festa do Divino. Lá em Valença, eu acho interessante porque eles seguem a tradição de como é, realmente, da coroa, do trono, do imperador. Todo esse simbolismo, eles seguem a risca, essa procissão. Legal demais. Ó, tenho curiosidade de conhecer a festa do Divino lá na Terra do Papai. Gaete, você já fez parte de alguma dessas festas? Nunca participei, mas sou louco para participar. Mas vale a pena, viu? Olha, é uma festa religiosa, mas imperdível, porque, além da grandiosidade que tem, ela tem os simbolismos que se juntam a todo esse material que é apresentado. Então, se você for, realmente, conhecer a história da procissão do Divino Espírito Santo, que ela acontece em todo o Brasil. É aqui, nós estamos falando de Valença, mas ela acontece em todo o Brasil. É muito interessante. É, e o olhar de um devoto, né, quando ele está naquele momento de fé e adoração, de fato, ele é diferenciado. E o fotógrafo tem que, de fato, ter aquela sensibilidade, né, de captar aquele momento. Bom, Luiz, a gente quer agradecer imensamente sua participação aqui no programa Pode Entrar, na TV Antena 10, parabenizar pelo seu trabalho. Enquanto a gente estava conversando, a gente estava vendo aí alguns dos trabalhos do Luiz, né, desenvolvidos aí pelo Luiz. Parabéns e muito obrigada, viu, Luiz? Eu que agradeço o espaço e, quando eu for fazer a próxima exposição, eu espero que o espaço esteja aberto. Volta pra cá. Voltarei. Bom demais, muito obrigada, viu? Agradecido. Coisa boa, ó.